Olá, estamos aqui fazendo mais um CDCast na FITIOCOM 2024 com o Gabriel Domingos, que é o diretor de marketing B2B da Vivo. Nós vamos falar sobre conectividade, sobre monetização do 5G, o que está vindo por aí nesse mercado, porque o 5G precisa expandir muito mais. E para onde que vai o 5G? Gabriel, antes de mais nada, obrigada pela entrevista. Fiquei te perguntar isso. Todo mundo fala que o 5G é B2B. O B2B comprou o 5G? Obrigado pelo convite. O 5G é mais B2B do que B2C. Eu acho que se você olhar em oportunidade de negócio e casos de uso, quem vai prover uma experiência melhor no final, para o público, no final que é o B2C, é o B2B. Então, na hora que eu olho a cadeia como um todo, já tive experiência no B2C e no B2B, o 5G realmente é mais para o B2B. O 5G é mais para o B2B do que para o B2C. Mas não diria que é exclusivo B2C. Porque no B2C, por exemplo, tem um caso de uso que é se o cliente quiser um throughput melhor, uma qualidade de rede melhor, que é o QS, QD, ele consegue pedir ali, através de um app, ele pode pedir e o operador entregar essa solução para ele. Mas isso é só a ponta do iceberg, eu acho. O iceberg mesmo, como o motor, está no B2B. E o B2B comprou, sim, o 5G. Diferente do 4G, foi muito mais um lançamento de velocidade, quem consumiu foi o cliente final mesmo do B2C. O B2B, quem está comprando mais essa ideia, são as empresas. E é legal que são as empresas, e a Vivo tem um papel de integradora desse modelo. Porque você não vai desenvolver um modelo de negócio sozinho. Você tem que desenvolver junto com o fornecedor e junto com o cliente. O cliente traz a dor, a Vivo como integradora, desenha uma solução junto com o fornecedor, e o 5G é um viabilizador para o que o cliente precisa. Ah, o que o cliente precisa... Já é um modelo diferente do que a operadora está acostumada a trabalhar normalmente com o B2C, por exemplo. Total, não é mais uma discussão de preço por giga ou preço por mega. Você desenha uma solução. E aí também está o desafio. Como é que você precifica essa solução? Você vai precificar, por exemplo, uma conectividade igual a um M2M? Que é por kilobits por segundo, ou mega, ou giga? Talvez não. Então, esse modelo a gente tem que repensar. Mas esse modelo é que você estava falando, né? Como é que se monetiza o 5G? Quer dizer, hoje a grande dor das operadoras hoje é entender como monetizar. Precisa investir para expandir mais, porque o 5G pode avançar muito mais. Total, total. Mas como monetizar? Como fazer com que esse investimento no 5G traga retorno ao operador e aos seus investidores? Já está começando o retorno, tá? O comportamento do cliente hoje no B2C, o cliente final, desde que sai do 4G e vai para o 5G, o consumo dele aumenta em 45%. Você aumenta o consumo, você exige franquias maiores. Franquias maiores são preços, são planos mais caros. Então, você já começa a ter um processo de monetização através do mercado do B2C. No mercado do B2B, já começa também a ter através de cases de uso. A gente tem cases de uso, por exemplo, de indústria com a Huawei, onde colocou o 5G, você coloca uma aplicação de Slice e ele paga por essa cobertura. Você vai para o setor de logística na mesma situação. A gente teve um caso também na Globo, que queria fazer uma cobertura do The Town no ano passado e ela queria, através dos seus repórteres com o Mushlink, fazer uma interação ao vivo. Não tem, eles querem fazer muito mais. Eles querem fazer muito mais. Eu entrevistei há dois meses a responsável da Globo e ela falou, eu quero usar muito mais o 5G, mas eu preciso sentar com o operador e conversar. Esse hoje é o meu maior problema. E volta à minha discussão inicial. Na verdade, você não tem um produto aí para a ateleira que o cliente vai lá no B2B e compra. Você tem mais um desenho de solução para aquele cliente. E aí o papel da operadora hoje é o papel de integrador. O que eu falo é de telco para teco. A gente não é mais uma telco, a gente é uma empresa de tecnologia que vai além da conectividade. A gente entrega a conectividade com um viabilizador, é o nosso móvel. Mas em cima dessa camada de conectividade, a gente entrega a tecnologia e solução para os nossos clientes. Mas a gente discute muito o 5G no B2B com redes privativas só. É só as redes privativas que estão impulsionando ou há outras aplicações no B2B impulsionando o consumo do 5G? Hoje, a primeira onda está na rede privativas. Que aí já começa a discutir a segunda onda, a gente está começando a discutir slicing. Slicing. Vai ouvindo o mundo falar, o que é slicing? O que é slicing? Vamos pegar, estamos aqui em São Paulo. Você pega hoje a imigrante. Vamos pensar que a imigrante hoje é o 5G. Ok? Aí você tem a imigrante, você tem as faixas. Então, dentro desse sinal 5G, cada faixa é como se fosse um slice que você dedica para a sua mente para uma aplicação. Então, você fatia a sua rede com vias lógicas para o cliente só. Por exemplo, eu quero fazer uma aplicação só de vídeo. Ele pega uma faixa dessa imigrante, uma faixa dessa rede lógica para fazer só aplicação de vídeo. Que não vai interferir nas outras faixas. No consumo dos outros, porque tem uma descrição de neutralidade de rede. É isso, que aí não interfere no consumo dos outros. Então, essa aplicação, esse uso de slicing, eu acho que é a segunda onda. Já começou essa segunda onda? Já, por exemplo, a Globo é um caso. A Globo, claro. A Huawei, por exemplo, já é outro caso. Que você começa a usar a questão do slicing. E a monetização e o modelo de negócio, a gente desenha a quatro mãos. Pois é, porque a gente percebe o seguinte. Cloud Computing mudou completamente a forma de comprar tecnologia. Paga pelo uso. Para a demanda. Paga pela demanda, paga pelo consumo. É possível que isso venha para o B2B? É o futuro. O futuro vai ser o cliente, por exemplo, ele escolher quanto de latência ele quer, quanto de velocidade ele quer e quantos dispositivos ele quer conectar. E ele escolhe. E esse é o futuro. Mas hoje a gente não consegue transformar a nossa rede em uma aplicação igual de cloud. Por isso que você acaba desenhando a quatro mãos quase um tailor-made. Mas quando você pergunta, o B2B já comprou e fez essa provocação? Então sim, tem muitos clientes batendo na nossa porta, mostrando os seus problemas e a Vivo como uma expert em tecnologia prover a solução pro cliente através do 5G. E o outro ponto, que a gente pode até tocar na tecla agora. A tecla é meio negócio antigo, né? Não, não é. Eu vou falar de inteligência artificial generativa e eu falo tecla, não dá, né? Mas a inteligência artificial generativa tá demandando cada vez mais processamento. E até essa discussão, né? A lei do humor já não funciona mais, né? É, isso. Mas conforme tem mais processamento, esse processamento pode ocorrer em dois modelos. No dispositivo, através de dispositivos com mais processadores. Mas aí fica mais caro. Fica mais caro. O na rede. Pra ocorrer na rede, você tem que estar próximo do seu cliente. Pra estar próximo do seu cliente, entre o conceito do Edge Computing. Sim. Que é computação em nuvem na borda, mas perto do cliente. Que ainda tá meio tateando. Pra mim, essa é a terceira onda. Que ainda tá muito tateando quem vai fazer Edge, quem vai ter Edge, quem não vai ter. O Datacent é Edge, vai explodir mesmo ou não vai. Mas quem pode ser o protagonista disso são os operadores. De novo, tecnologia, não é só telco. Pois é, você falou de ser uma tech co, quer dizer, de ser uma empresa de tecnologia. Isso aí a Vivo tem batido muito nessa tecla que ela virou uma empresa de tecnologia. Ela não quer ser tratada como operadora de telecomunicações. O que é ser uma empresa de tecnologia? E aí a gente pensando nessa virada que vai ter que ter de modelo de negócios. Numa operadora que já tem o seu staff, que tem um resultado ótimo, que tem números bons. Como é que é isso? Como é que é isso? Eu preciso mudar meu modelo de negócio, mas ele tá indo bem. Empresas são feitas por? Pessoas. Você tem que mudar o mindset das pessoas. A primeira coisa é ter um mindset de tecnologia dos funcionários da Vivo. Pensando em inovação, pensando em inovação disruptiva, respirando tecnologia para poder levar o modelo de negócio diferenciado para os nossos clientes. Então esse mindset a gente já tem dentro da Vivo. E quando a gente fala que a Vivo é uma empresa de tecnologia, a gente fala em números, né? Você acompanha bem. Sim. No ano passado, só de receita de TI, a gente fechou em 3.4 bi. Aí eu te faço pergunta. Tem empresa licitada em bolsa, que é simplesmente só de tecnologia, que faturou 4 bi. A Vivo tem uma área que faturou 3.4 bi de tecnologia. Então a partir do momento que você tem... As últimas compras da Vivo foram de empresas de tecnologia. A partir do momento que você tem um mindset de tecnologia, você começa a olhar para esse mercado com um olhar diferente. Fala, não sou bem aqui, mas eu preciso comprar uma empresa. Você compra uma Vita. Empresa de network focada em CISCO. Pô, estou indo muito bem em Microsoft, mas o mercado de serviços, de Google, está crescendo. Preciso me posicionar ali. Mindset de tecnologia e comprador, inovação. Vou lá e compro a IPNET. Então a gente começa a expandir em outras áreas, talvez há uns 8 anos atrás, ninguém imaginaria que a Vivo estaria hoje. Você imaginaria que a Vivo estaria em uma área de saúde, de uma área de educação, por exemplo? Saúde, educação, agro. Financeiro. Não, até no financeiro havia uma dúvida de como que ia ser. A gente que é mais antigo, a gente sabe como é que foi. Mas assim, a gente está falando muito aqui das possibilidades, mas o Brasil ainda discute infraestrutura básica. Básica, isso aí. Você mesmo colocou, o agro precisa de infraestrutura, antes de qualquer coisa, antes de se pensar em 4G, 5G. É isso aí. Como é que entender esse movimento? Porque os operadores é que fazem a infraestrutura também. Sim. Então como é que é, para a pessoa que hoje não tem essa infraestrutura, não tem acesso a isso, o que deve fazer para pulverizar essa infraestrutura melhor? Boa pergunta. E a provocação passa também porque quando você pensa em agro, só ler papers sobre agro te dá uma visão totalmente diferente. Você tem que realmente usar a bota e conversar com alguns produtores. e a gente faz isso muito bem. A gente foi. Eu consigo afirmar que o ponto do agro não é simplesmente levar aplicações para o agro. É levar conectividade para o agro. Quando a gente fala que uma cidade está coberta, quando a gente vai para o interior mesmo do Brasil, essa cidade está coberta, mas a fazenda mesmo fica a quilômetro de distância da cidade. Então, ali na fazenda mesmo, está faltando cobertura. Aí que sim que a Vivo entra para levar a cobertura para esse cliente. E tem dois modelos. Tem a cobertura privativa, que aí um grande fazendeiro, ele realmente vai comprar a cobertura para a fazenda dele, tá? E tem outro modelo que a gente consegue viabilizar através das cooperativas e da união dos fazendeiros. Sim. E a partir do momento que eu levo uma cobertura da Vivo para as fazendas, pense que ali tem uma comunidade. Tem escola, tem saúde, tem moradores que vão contratar o nosso serviço. E na contratação desse serviço, viabiliza levar a cobertura. Quando acertou esse modelo de negócio, a gente começa a expandir a nossa cobertura, dobrando o resultado que a gente tinha de ano após ano. Então, acho que o grande propósito aqui da Vivo, que é o digitalizar para aproximar, é realmente levar a coletividade para o agro. Aí sim, eu levei uma coletividade para o agro e começo a vender minhas soluções. Aí eu começo a colocar solução de maquinário inteligente, começo a colocar Vivo e Gestão de Gado. E até talvez seja por isso que a internet das coisas não tenha acontecido, como se proibiu lá atrás. Falta o básico. Você vai lá conversar com o produtor, ele está com uma coletadeira super equipada, tecnológica, só que está sem a coletividade. Aí ele faz todo o trabalho dele, depois tem que chegar na sede da fazenda e fazer um download do que ter feito o monitoramento ali na hora. Se você ter coletividade, você consegue ter isso em tempo real. E a gente fala que o olho do gado, o olho do dono que engorda o gado, né? Você não tenta mais na fazenda. Aqui a gente conversando, você abre o seu smartphone e você tem um app de gestão da sua fazenda, você já consegue ver qual que é o maquinário que está trabalhando, qual que está parado, qual foi o consumo, se ele realmente passou nas áreas que deveria passar para fazer a colheta ou fazer a plantação. Você consegue ter essa gestão à distância, mas só consegue ter se tiver conectividade. Mas por exemplo, muitos especialistas colocam que faltam aplicações, ainda faltam aplicações para o 5G. Você diria o seguinte, antes de pensar em aplicações novas, é cuidar, é levar a fibra, é levar a fibra. Fibra ou 5G? É fibra, 5G, 4G, seja lá, mas tem que ter o base, tem que ter a conectividade. Mais do que pensar naquela famosa frase, aquilo é application, não adianta se não tiver a infraestrutura base. Mas se você tem o calma, não tem a estrada aí? Fica na garagem? É a mesma coisa, então se você não tiver conectividade, você pode ter a melhor aplicação no mundo, mas a conectividade ainda é o básico. Então o nosso desafio sim é realmente, através do agro, nosso posicionamento que a gente tem para o agro, de levar a conectividade para as regiões mais remotas do Brasil e atender não só os grandes fazendeiros, mas os pequenos fazendeiros também. E aí sim eu coloco as aplicações que a Vivo já tem para o setor do agro. Aí você coloca a camada de aplicação. E 15 de uso vai aparecendo. E na hora que você entrega um insumo que é a conectividade, toda empresa tem uma dor, toda empresa tem um problema para resolver. E graças a Deus o Brasil é um polo muito rico de startup e inovação. E aí que entra também o lado Vivo, o mindset de teco, que fala assim ó, eu tenho um cliente com esse problema, eu aciono as startups, ou busco no meu portfólio e atendo esse cliente. O que vai além da conectividade? Vai além no sentido até... E nessa questão da modificação do ciclo Z, que a gente está chegando perto de finalizar a entrevista, se discute muito quem vai ser a orquestradora, né? Quer dizer, quem é operadora, a operadora tem que assumir esse papel de orquestradora? Total, total. Porque o fornecedor, ele não consegue chegar no cliente final. A operadora, ela consegue integrar a conectividade com o fornecedor das aplicações. Se você pega o caso da Vivo, a gente está com mais de 5 mil vendedores no B2B. Digo que eu acho que é a maior força comercial que a gente tem no mercado. A gente tem capitalidade, a gente tem mais de 113 milhões de acessos. Então quem tem um contato com o cliente final e a força comercial para levar a solução para o cliente final é a operadora. Por isso que você faz um ecossistema junto com o fornecedor e a Vivo para poder integrar as soluções, empacotar e levar para o cliente final. A responsabilidade é da operadora. Eu não vejo um fornecedor, eu não vejo uma empresa de pequeno porte querendo levar e ter força para levar isso para o cliente final. A gente realmente tem que se posicionar como um one stop shop de tecnologia para as empresas. Seja ela pequena, grande e diferentes setores. E esse é o nosso caminho. Gabriel, só para a gente encerrar agora. O que a Vivo B2B quer para 2025? O que a Vivo B2B quer? Continuar crescendo. Principalmente na parte de TI, a gente está crescendo em dobro ao dígito. Então continuar esse crescimento, continuar seguindo, inovando, levando tecnologia para os nossos clientes. Reforçando nosso posicionamento que é digitalizar para aproximar, independente se o cliente é pequeno ou grande, ou de diferentes setores. A gente quer ser o one stop shop de tecnologia, ser a parceira de tecnologia dos nossos clientes. Muito obrigada. Obrigado. E assim a gente encerra mais um CDCast produzido aqui na FITIOCOM 2024. Até mais. E assim a gente. Muito obrigado. Amém.